Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de A Lenda do Guerreiro Mágico Batalha do Bravo Corajoso, acho que é o nome do jogo Então no último episódio a gente despertou o Einstein, ele falou que a gente precisaria das baterias Enfrentamos lá a guerreira feiticeira mais de uma vez Chegamos aí na vila dos adoradores do sol e tivemos que matar um verme aí pra eles liberarem aí as baterias Agora a gente tem que fazer todo o caminho de volta até o workshop lá pra acordar os... Pra acordar os... Como é que fala? Ah merda, acho que eu fiquei preso aqui Pra acordar os robôs lá que vão ajudar a reconstruir o... Ah que bosta, eu fiquei preso aqui Os robôs que vão ajudar a reconstruir... Ah, mas que merda de planta cara Vão ajudar a gente a reconstruir o... A estátua E o... Liberar o castelo do rei lá Pela dona no deserto Tô vendo essa música aqui... Ah, é tomar no rabo cara É irritante quando você... Você nem chegou perto do bicho Ele já te joga numa luta Como se você tivesse encostado nele Essa música aqui é do deserto Essa música aqui é do deserto Vai lembrar o... O gênio lá do Aladim O gênio do Aladim de verdade O gênio do Aladim de verdade Não essas bosses que fizeram recentemente O gênio do Aladim de verdade É itú Ai! Cuidado valeu pra honrar Arran Osbotão Ode o Ah, o que perturba é porque essas bostas, esses inimigos ficam dando respawn toda vez que a gente sai e volta na mesma área Vamos dizer assim, a vantagem é porque a gente só vai enfrentar inimigo aonde tiver inimigo O que é diferente dos outros jogos de RPGs que a gente tem que... Como é que fala? Que a gente tem que... Ah, até que enfim... Os outros jogos de RPGs onde a gente tem que... A outra fugiu pra cá, mas esse negócio não funciona Porque a gente vai ter mil batalhas sem parar uma atrás da outra porque são batalhas aleatórias Mas ainda assim é muito chato ter que ficar enfrentando todos esses inimigos ao mesmo tempo Ah, era pra ela usar magia, não era pra ela usar ataque normal Sereia peladona Estranha ela se chamar de sirene Sirene é uma referência a sereia, o nome já diz tudo Mas ela não tem rabo de peixe, é só uma naturalista que fica chamando água Aí olha o que eu falei ó Pelo jeito que o bicho tava andando Só por eu andar do lado dele Não era pra eu entrar em batalha Mas aí o jogo vai e te obriga Só porque eu passei do lado Porque ele teria que virar pro meu personagem Caramba essas caveiras aqui tem muita vida Teria que virar pro meu personagem Só que pela velocidade que eu passei do lado dele ali Não dava tempo dele virar pra entrar em batalha Ae, já estamos na cidade, pensei que ia levar mais um século Então vou aproveitar e comprar alguns itens E vou restaurar o MP no hotel Não, é porque que o imbecil do arquiteto Tem que ir lá no raio do esparta Pra pegar a ferramenta Não preciso que cure MP Ah é, esse aqui foi muito útil Nossa, essa flauta do vento aqui A gente tem que deixar ela fácil Que quando acaba a nossa MP Ela dá um golpe aí forte pra caramba Mais forte que as nossas invocações Então vamos lá de novo É interessante Olha o que eu falei Ele passou reto pra baixo Reto Não era pra ele entrar em batalha Tinha um outro joguinho que eu queria trazer que era... Manfala É legal É legal Que pelo menos realmente funcionou o atalho que a gente pegou É... Era o... Tipo era o príncipe plebeu o nome do jogo Príncipe plebeu Literalmente é o príncipe plebeu É um príncipe meio babaquinho Aquele... Saco cheio de estudar Ele sai escondido E... Troca de lugar com o pobre que tem a cara dele E aí E aí a gente tem que fazer as coisas no negócio Só que... A tradução que tem A bosta da tradução que tem Você acha o jogo traduzido É... Trava toda hora Qualquer coisinha trava, reinicia Acho que é o grupo que traduziu a lenda de Wokong Aí fizeram uma grande cagada com esse jogo Porque... Qualquer coisa que você faça O negócio reinicia É legal né O bicho já meio andando direto em cima Só que eu consegui a versão original do jogo E não trava Só que a versão original do jogo Tá em... Taiwanês eu acho Não sei qual que era a língua Não é uma língua que fez Wokong E aí... Pô... Não da pra jogar nisso Só que infelizmente eu não acho Nenhuma outra tradução do jogo Que é um saco Porque esse é um joguinho bem legal Ele tem um estilo... Ele é RPG Mas ele tem um estilo de batalha bem diferente Desses estilos assim Esse aqui parece muito com a do... Breath of Fire É legal Tem toda aquela porra daquela volta Pra voltar ao início Esse aqui parece Breath of Fire O... Ah... Olha lá Nem tava perto cara Dava pra eu ter passado tranquilamente Isso que eu falo cara É roubado isso E... Só que ele é um jogo tipo O personagem na luta Ele fica no meio E aí ele ataca os arredores dele Onde ficam os inimigos Só que infelizmente Só que infelizmente eu tenho o jogo Mas não tenho a tradução boa E aí a única tradução que tem O... O negócio reinicia o jogo É por isso que eu não gosto de jogo Traduzido Que a chance de dar Ah... Era só eu ter vindo pra baixo Cara... A chance de dar problema É muito grande Igual a... Barra Multilago Uma outra série Que a gente começou recentemente Ó... A primeira tradução que eu fui gravar Travou logo no início Que o cara usa uma magia Pra quebrar uma ponte Aí eu consegui outra tradução Da Dejap Que... Ela faz ótima tradução Mas eu vou ter que desistir dela Porque não estava completa Só tinha... Só... Só que eu já... Já mudei Já gravei O que eu estou usando agora Pelo menos um Barro Multilago Tá 100% Nossa... Próximo episódio Vai ficar... Vai ficar da hora Mas a chance de dar problema Com as traduções É muito grande Temos as baterias Esse aqui também Pô... Primeiro eu tava num... Era uma tradução incompleta E aí eu tive que reiniciar E jogar tudo de novo Porque o... 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 A fala? O Prefeito Idiota Lá por causa da tradução Não continuava a conversa Temos as baterias Coloca nos robôs Temos as baterias Cube número 1 Faz muito tempo mestre Cube número 2 Isso é muito tempo mestre Cube número 1 Você vai com o Theo E ajude a reparar o ídolo Como desejar mestre Vai trabalhar vaga mundo Você pode ir com o robô Para consertar o ídolo Nós ainda temos uma longa jornada A nossa frente Tudo bem Isso aí vai trabalhar Sou inútil É... E sobre o escudo ao redor do castelo Com o escudo no lugar Não podemos... Pegar o... Navio? Ah... Isso vai ser um pouco... Um truque Cube número 2 Estou mandando você para lá Sim mestre Devemos voltar para o castelo então Pegue esse GSM Expositivo de comunicação de mensagens com você Desse jeito podemos entrar em contato um com o outro Já sei Celular? E aí está esse babaca Ele que é o cara Nossa majestade Você já viu o poder dos demônios? Melhor cooperar conosco Tô certo que meus homens poderão se livrar daquele escudo rapidamente Parece que o meu tereito ficar sério Tá com essa carinha de demônio Isso aí só pode ser um demônio Vamos lá Agora... 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 Não tem como mesmo Isso coloca a gente num espaço apertado Para... Que a gente enfrenta o inimigo só de olhar para ele Peituda vai... Peituda vai... Peituda vai... Peituda vai... Peituda vai... Não falei esses jogos antigos Estão nem... Não tinha uma faladona mesmo E o mundo girava funcionando corretamente Não é incrível? Não... É... A coisa é tão ridicula Né... É... Desse jeito funcionava né... Aí... Tem um... Youtuber... É... E acho que não sei se baniram ele, censuraram, a Twitch meio que bloqueou o canal dele por causa que a câmera estava apontada para esse respeito falso dele E cara, se você for na Twitch, o que não tem de mulher, enfiando no biquíni no rabo e ganhando dinheiro por causa disso, e não acontece nada, aí o cara com o negócio falso É uma sociedade ridícula aqui, pelo amor de Deus É que eu, aqui, bem, aqui não tem que me negar né, as mulheres estão cuspei de fora Mas, o povo me reclama tanto de, ai, a sexualização da mulher, fazendo mulher objeto Pô, mas é que não falta mesmo a sexualização do homem, se você for ver, pô Hoje em dia não, porque hoje virou uma geração de frufrus aí, que é tudo um bando de ridículos Ai, mas se você for ver filme, se você for ver revista, se você for ver negócio, é só mostra o cara bonitão, o cara malhado, o cara trincado, o cara sem camisa, o cara de cuequinha E, isso ai não é considerado sexualização não, pô Ai, ai, ai A única coisa diferente é porque a mulher é considerado, era considerado sexo frágil E ai, ai, mostrar o corpo da mulher, isso ai é uma sexualização, uma coisa errada Então, também, pô, tá errado do ficar mostrando esses caras musculos ai, pô Sendo que a sociedade é feita, basicamente, de um bando de balof Nossa, ainda não é por aqui E, cair só basta, ninguém ta falando com você não Então, eu tenho que voltar lá pro castelo agora Isso quer dizer que eu vou ter que passar pela caverna de novo Nossa, aquela caverna eu não lembro do tamanho dela não Não, 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 não. Ah, essa é a caverna eu não tomo O cantinho aumentou de nível... Vabora Bauzinho! Ajeitei muito caminho pela frente para vocês ficarem em chão só. Nem sei se aqui é o caminho... Caramba, que cara de sucesso! Vai, pode até me enfrentar, ter escapado daqueles ali... Eu acho que essa sociedade de hoje, esses jovens de hoje nunca vai saber a diversão que era no passado. Lá nos anos 90, anos 2000... Podia ter programa fazendo piada com qualquer coisa, que todo mundo dava risada. Só procurando no Youtube para os programas antigos aqui. Era comédia com negro, era comédia com gay, era comédia com hétero, era comédia com branco, era comédia com índio, era comédia com amarelo. E não tinha ninguém enchendo o saco, todo mundo dava risada e o povo assistia... O povo assistia a Robocop estourando a cabeça dos bandidos... Com crianças na sala e as crianças queriam o bonequinho do Robocop. E aí vai falar que... A sociedade de hoje está melhor, nunca vai ficar como era antes não... Hoje em dia só tem agente que acha que o peido cheira rosa... Bullying era uma coisa ruim, mas sinceramente, pelo menos, se pegar um nerd que sofreu bullying no passado Você vai ver que é um nerd que dobra esses valentões de hoje, porque tudo... Ai, você está machucando meus sentimentos Mas vamos lá, o que interessa, sereia de teta, sereia de teta Quero ver logo se a gente consegue soltar o rei lá Porque, óbvio que a próxima missão é a gente ir lá pro templo do sol Porque o capeta careca queixudo lá, que obviamente foi quem trancou o castelo Já está pronto para entrar aquela área E acho que agora é o retorno mesmo, porque... Nessa, no negócio do castelo, tem um navio, então acho que é assim que a gente libertar o rei E pegar a torre, a torre não, o templo do fogo Aí a gente vai pegar o navio para ir para o próximo local O certo seria eu pegar e utilizar o... Dragão de gelo Mas o dragão de gelo usa muito MP, e a CL ela tem um ataque baixo comparado com os outros Então compensa mais usar, continuar usando a sereia Acho que o dragão de gelo usa 19, a sereia usa... Virei aí uns 16, eu acho Vai fora, abriu A única coisa que eu acho podre... O ataque máximo deles agora arranca pouco O que eu acho podre... O que eu acho podre... É que o... Aqui por exemplo, vem uma fada para cima da gente e aparece um quarteto de caveira armado Ela vai erra também... Não vou usar a magia para você não, seu bastão Sai fora, sai fora... Olha lá viu, passei do lado do vira lata Passei do lado do vira lata e ele não... Me pegou Vamos ver o bicho soltando o castelo Ordens completas, campo elétrico removido Haha, falou cara É porque eles falaram que é tecnologia Ih, a gente vai ter que salvar o rei Ah, eu nunca... Ah não, mas eu passei no hotel... Aleluia É o rei, melhor salvá-lo Seus pedaços de bosta Aha, eu tenho o poder do protagonismo Não vai me matar, seu animal Hahaha Dragão de gelo Eu... Build 2 Ah... Serenity Eu posso usar magia norma, tranquilo porque... Como é que fala? Eu tenho aquela item que usa magia de vento Exército... Olha, o exército da chama é bom contra eles Aqui tem aquela coisa, tem um inimigo que tem fraqueza contra certo tipo de... Então acho que ataque de fogo é o que é melhor para ele É isso mesmo Vamos queimar, vamos queimar tudo Exército das chamas Queima de gelo 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 Que de repente o inimigo começa a vir com um AKP ignorante para a gente ter que derrotar Eu vou gastar toda uma MP para derrotar esse troço ai Olha que agora eu já estou usando um ataque que tem vantagem contra ele Seu ataque foi mandado para o departamento de foda-se Queimando de gelo Ah vai começar a roubar HP é? Ou queimar Estou falando? Olha o tanto de dano que estou dando nele Ah, muitos deles Oh, chegou o guerrilheiro Ah, o Rambo Eu sou rei, o assistente General do Império Zaki Você está bem, rei Galien Estou, mas vários de meus oficiais foram mortos Nunca imaginei que os demônios eram tão fortes Devemos parar os tiranos a qualquer custo Esse bocudo está aí Você deve ir pegar o prato do sal antes deles Eu quero que vocês três vão ao templo, lugar das minhas tropas Ah, o que vocês acham? Se pudermos parar aqueles demônios de matar novamente, estaremos honrados Peguem a pedra das chamas Levem a pedra das chamas com vocês Nosso reino pode encontrar com um desastre Mas, dada a situação, não temos outra escolha Aí, agora a gente pode abrir É grande que você faça sacrifício para o mundo, meu senhor Informarei meu povo da sua excelência Só tem outros negócios para atender agora Vou me desculpar É, só o que ele queria Que alguém fosse lá remover a pedra Ele vai querer Eu já estou vendo tudo Eles vão querer Depois que a gente coletar todos os negócios Aí os caras vão vir Que assim como aconteceu lá no início com o mané do team Ele vai ser roubado de novo Eu irei com vocês Deixa eu chamar um feitiço em vocês Vocês poderão aguentar o calor Ah, então agora a gente pode entrar no templo do fogo Olha só Ok Ah, nível 25 Se eu não tivesse pego a porcaria da tradução lá Que não avançava Era para eu estar com mais nível do que ele Ah, beleza Certeza que não deve ter Ah, foi o que eu pensei Passar numa loja de mágica E comprar o que a gente puder E dar de magia aí pro Ray Eu pensei que quem fosse entrar no nosso grupo Seria Eu vou ter que ir me curando Eu pensei que quem fosse entrar no nosso grupo Seria A A bruxa lá Mas a bruxa quer mais ferrar com a cara da Ah, bom Ufa Melhor que ele tenha alguma magia também Nossa, mas Sinceramente Ele não vai ter as magias fortes Do Ele é Thunderbolt ainda Porra Se bem que Eu tenho aquele item De magia do vento Que Tem equivalente Poder De Dessas magias mais fortes Reviver Análise Sempre é bom Bem Obviamente O equipamento dele é mais forte Do que Obviamente O equipamento dele é mais forte Do que Que Tiver por aqui Ou não Porra Ah Se eu soubesse Eu teria comprado As armas Então é ele Que vai usar a espada Eu pensei Eu pensava Que Aquela Aquela Bruxa Ia se juntar A gente E ia ser dela Mas é dele Ah Se eu soubesse disso Eu teria Comprado As coisas Para ele usar Nossa Pelo amor de Deus Esse cara Não tem Nada forte Tipo ele Escudo branco Bem Pelo menos A gente Já está Equipando Olha Se eu aperto O C A gente Fala Com Einstein Agora você pode Aguentar o calor Pode entrar No tempo Do sol Espada Longa Nossa Que diferença De ataque Que deu Escudo branco O escudo dele Nossa Porque ele perde Agilidade Sinceramente Eu acho Que eu vou tirar Esse escudo Branco Porque O que interessa É eles serem Rápidos Bracelete Dá conta Agora é sacanagem Ah Mas o passageiro Deixa eu ver Se o cara Não vende Aquele acessório Que eu dei Para todo mundo Para aumentar O ataque Interessa Para mim É que ele tem Mais força Mas não tem Deve ter comprado Deve ter comprado Mais Beleza Tá bom O cara já tem Ataque 88 Tá bom Então isso aí Meu povo Esse é o nosso Episódio De A Lenda Do Guerreiro Mágico Então Levamos as baterias Lá Ligamos os robôs Um foi com o arquiteto Lá consertar O ídolo Lá do Templo Da Lua E o outro Desativou a barreira Aqui do castelo Enfrentamos mais Um dos servos Dos demônios E Ele Como fala E depois Apareceu o rei Com equipamento De bosta Deutonou Quatro Daqueles caras Depois que a gente Derrotou um só Agora Agora ele tá Com a gente E a gente vai Pro tempo Do sol Pra recuperar O prato Do sol Eu acho Acho que é isso Mas a gente Vai fazer isso aí Só no próximo Episódio Então até lá Tudo de bom E fui